Você terminou com ele e está sorprendendo Quer água com açúcar, meu amor E se eu disser que a água acabou E açúcar que tenho eu, meu amor E como se deixa a rua Invenido, meu amor Antes de desistir do amor Deita, o meu por favor Se não sei por fora, cê joga fora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Deita, o meu por favor Se não sei por fora, cê joga fora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu